O despedimento agora sai, que toda a doença com cada é, em nome de Jesus de Nazaré. O despedimento agora sai, que toda a doença com cada é, em nome de Jesus de Nazaré. O despedimento agora sai, que toda a doença com cada é, em nome de Jesus de Nazaré. O despedimento agora sai, que toda a doença com cada é, em nome de Jesus de Nazaré. O despedimento agora sai, que toda a doença com cada é, em nome de Jesus de Nazaré. O despedimento agora sai, que toda a doença com cada é, em nome de Jesus de Nazaré. O despedimento agora sai, que toda a doença com cada é, em nome de Jesus de Nazaré. O despedimento agora sai, que toda a doença com cada é, em nome de Jesus de Nazaré. O despedimento agora sai, que toda a doença com cada é, em nome de Jesus de Nazaré. O despedimento agora sai, que o despedimento agora sai, que toda a doença com cada é, em nome de Jesus de Nazaré. Vem, liga aí, Daniel, Daniel está aqui do 10 verso 12, vou resumir e vou falar uma batalha. Tem aqui, estou atravessando batalha, se estiver atravessando, fecha a boca, porque já vai, está aqui a primeira batalha explicou a tua vida. E a vitória é boa em nome de Jesus Cristo, e eles farão um pouquinho, mas não permanecerão, porque toda essa tarde, ele já deu uma honra ali, ele já deu uma honra ali, e você é a parte idolosa daqueles anos em você mora. Até lá em você mora, se arrebenta tudo, morre de jeito nenhum, mas o que é teu, é teu, mas o que é teu, é teu. O que é teu, 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 a casa é minha, o filho é teu, o filho é teu, ninguém vai amar o que Deus não vai amar. Capítulo 10, 11, vai pra crente, este ano, não acabou ainda, este ano, tem crente, vai cantar na terra, este ano, vai cantar na terra, este ano, vai cantar na terra, Dois vezes você pode colocar, vai, vai, dois vezes volta, esse ano você vai cantar assim na frente. E alguém vai dizer assim, como foi? Eu amo tanto, eu custo tanto, eu pago preço, mas eu tenho um grande, eu tenho um grande. Então, minha voz soltada que está puxando com fidelidade, com carinho, esperando. Daniel capítulo 12, versículo 10, você achou bem bem? Acharam? Não erraram porque o barato é normal, uma só semana. Daniel capítulo 10, versículo 12. Daniel capítulo 10, versículo 12. Então ele disse, não tem mais Daniel. O que tem que ter no primeiro dia e que aplicar o teu coração, a que eu te lhe dê a humilhar o perante do teu Deus, Soluzir as tuas palavras. E eu vi por causa das tuas, as tuas palavras. Nós você manda assim, o crente, tem que ter palavras. Tem que ter palavras. Sim, sim. Não, não. Olha o fredo igual a esse. Aleluia! Tem que ter gente prometendo que corra no fim, não está no gírio pra mim. Aleluia! A vida disse que Daniel era um homem em oração. Daniel era um homem que não se contaminava com nada daquela região ali, da Babilônia. Olha que está vendo aqui, eu falei errado. Daniel era um homem que não se perturbava com aquele que vinha à sua frente, Aquele que vinha a virar a sua contato com Deus, que está cantando, que está se pregando. E alguém de espírito de crente, a vida de espírito de crente, o roteiro dizendo, Dando a glória a Deus, que adivinha para você, que é com você santo da graça que Deus colheu a você. Na verdade, a convicção de Deus recebia. Até o ponto, estava acontecendo em muitas pessoas, Na verdade, a gente tem que ter contato com Deus. Na verdade, o leão, a cada dia, a noite. E quem ora? Quem ora? Quem ora, conhece quem é e quem não é. Quem ora, tem compunhão com Deus. Quem ora, tem entendimento. Quem ora, sabe o momento certo, espera na hora certa. Que basicamente, cedo ou mais tarde, Deus virá um lugar pra dizer que há noite por dia. E alguém sabe é que Deus faz coisa linda. Porque em hora tem resposta com Deus. Quem ora, tem contato com Deus. E a gente tem pessoa que está orando muito. E chamando antes. Eu sou o fim de atuação. Amém! 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 E tem que ir com o rio do Senhor. Quando vai daí chegar na sua casa, reavá-la o clima. Entendeu? Se você quiser dizer que é o problema é seu, querido. Deus vai chegar na tua tenteia, vai pegar o assunto na tua casa hoje. Meu crente. Se você vier assim, você não descansa, você não vir nem pra cá hoje. Você pensa que ele já gostou, você vem aqui. E na verdade, o arco do fogo e o sangue quebraram hoje aqui. O arco quebrou, o arco quebrou, e a liberação é o nome de Jesus Cristo. Agora, o fim da interpretação. Deus trabalha na rapidez, na velocidade, mas Deus não trabalha, Ele é obrigado a trabalhar na inquietação. E tem que ir com o que eu quero hoje. Tem que ser hoje, tem que ser hoje, tem que ser hoje. Deus vai chegar na forma que Ele quer. O coração é o meu Deus. Ele é orado a Deus. Então você não é, o que você não é? Você não é isso? A luz que não é o teu pé, porque eu ouvi, o meu Deus foi a Ele, falo com Ele, eu não ouvi, com o Senhor, as coisas da mulher, as coisas da palavra, e o meu Deus falou assim, e eu ouvi aqui e aqui, com aquelas duas palavras. E assim, tem crente, tem crente, e chama, e chama, a atenção de Deus. A atenção que tem. Não tem isso. Muitas vezes o pessoal já está vindo com você, porque você chama a atenção dela e dele. Então peguei isso aqui, eu vou assistir uma atenção capacitance. Eu vou seguir uma atenção de helping. Aleluia! Olha aqui, tem muita agente por aí, eu falo, em vez de geral, acabando monte aqui na Terra. O bom é através de Deus. Como é trabalhar, para, para você, para, para servir. O bom é trabalhar, vive. Vem, 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 não faz nenhum dinheiro, pra Jesus ver. Como eu vou tomar, pra Jesus ver, Agora ela aparece E você não está Porque ele está vendo Aí tem alguém que chega assim Sempre tem um Sempre tem um Sempre tem alguém Sempre tem alguém Quer me tirar A posição Toda vez que alguém É eleito da igreja Pese a ser um carro dirigente Se levanta sempre que alguém Encontre a você É assim ou não é? É Daniel sofreu Ih, Daniel Pai que Daniel orava Ele mora Deus Anda a chamada De revela Em oração Eu falo assim Naquele dia Eu vou usar o prejuízo No pastor E vou te chamar De pé Para o que vai ser Assim, assim, assim Deus está falando Com alguém aqui dentro Glória a Deus Vou chamar alguém aqui Com uma récord Com a habilidade E ai de você Se você correr Pera Não porra não Mas Não porra nem Você é tanto duro Como você é tanto No outro tempo Não tem uma chamada Na fé Amor de Deus 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 Quando Deus chama Você levanta mil É que um mil Não tem uma ideia Mas tudo Mas a obra E Deus com amor Não exige Por quê? Porque Deus Chamou Quem tem A intimidade de Deus Quem tem A intimidade de Deus Glória a 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 Deus Daniel Diz o compromisso Daniel Tem que ir a conversão Tem que ir a conversão Tem que ir a falar Eu vim aqui Com as duas palavras E tem que pessoa Que ir a falar Por aí Falar uma coisa A mãe da pessoa Mas tem que ter negócio Deu Ela ia assim Prato Falho Ele não se falha Eu concordo Mas tem que ter negócio Deu Fala antes de pensar Tem que ir a conversão Deu Fala antes de pensar Mas chupa o irmão A mãe da pessoa Que ir a falar Pense Que ir a falar A mãe da pessoa Que ir a falar A mãe da pessoa Que ir a falar Pense Pense Depois que diz Que ir a falar Que o perdão era Eu sei Que o perdão Mas a pessoa Que escupou Fica maturada Não tem que esperar Não tem que esperar Porque não tem orar Ele ignora Deus fala Fala assim Fala assim Se te exaltar Fala assim Porque eu vou trabalhar Aleluia E ele vai dizer Que o Senhor Vou trabalhar Na casa de alguém Que eu não me preparei E vou mostrar Que a outra responde Ela é minha Não conhecido não Arruma Se meca A tua vida Arruma Os crentes Se meca Alguns crentes Se meca Mas ele está bem Que a outra resposta É para a ordem De ser seis Amém O homem é que der Prepara O homem Que o coração Para falar uma coisa Mas ele está bem Que a outra resposta É que ele vem de Deus Vem de Deus Segura aí É Deus Que vai escrever Para ti Uma nova história É Deus Estou visitando você Hoje aqui É Deus Fazer algo Que a ordem Naquela casa E você mora E lá Que o grande É a sua residenza Você mora E você vai se mudar Ele fica Ele não deve Por isso Não está Ele não deve Ele não deve Mas toda coisa Ele não deve Você vai mudar No lugar Para o outro De rua Até a rua Você vai se mudar O tempo Vai chegar Naquela casa Você mora Esse é o primeiro Chegar A ver o primeiro Já Ezequiel 12 3 Ezequiel 12 3 Vem para o dia Para o lugar E o lugar Lutará Para o outro O lugar Vista Ele está na Bíblia A comudança Vai acontecer Já não vai Vamos dizer Vem para a terra Quero colocar o guerreiro Para o interesse Se crer Quero colocar o seu Se crer Diga assim Diga assim Eu não sei se é este ano Eu não sei se é este ano Eu não sei se é este ano Ou para o ano Ou para o ano Mas eu vou mudar O povo Vou mudar Você vai mudar Você vai mudar Eu vou vir aqui Eu vou vir aqui Você vai ser missionário Eu mudei Eu mudou o meu lugar Mudou o teu endereço Uma casa maior É melhor Eu me deu Eu me deu paz Eu me deu paz Muito bom E meu vizinho Assistiu a minha mudança Porque foi Deus em igreja Aleluia A senhora chegou aqui A senhora chegou até aqui A senhora chegou aqui Ó Chegou aqui Então fala Aguarde Quando dança Ela se faz parte Do seu ministério Na sua vida Na sua casa Deus tem coisa muito maior E melhor A senhora vai subir mais outro Negrau E alguém vai ver Como pode Como for Alguém Especialista Alguém que olha E triga os dentes Alguém que olha E escanteia Salve 24 Diz assim Se não fosse o Senhor Capitulado Alguém já teria Viva É Deus Que não o deixa É muito mais Não é só lá No exterior O mundo vai ser Na nossa frente É uma coisa Mas toda a gente Mas a falsidade rola E só Deus conhece A nossa cidade Mas o nome O povo vai ser Outro Mas Aquela situação Mas ainda bem Quem ora Eu revelo Quem ora Deus mostra Quando Deus chega E fala Para uma pessoa Um mundo desse É porque ele começa A avisar a pessoa A morte De três e sete Certamente Deus Não faz nem uma coisa Sempre bem avisado O diabo É tão burro Inversivo Porque não avisa nada Deus avisa a gente Mas irmão Eu sou amado Eu sou amada Deus pede Ele vai colocar E descolhe ninguém Moisés E deixou o povo Bilhão Quando a mulher Se levantou Tá cantando Coréia Quatro pessoas Tavam com Deus agiu Vou descer a terra Vendo o ouvido Tudo Meu cérebro é Nosso prato Porque meu cérebro é Meu pastor E eu honro Ele na terra Aleluia Que agora É Deus É Deus Que Deus Que Deus possa ajudar Que Deus possa ajudar Eles são palavras Que a gente Pega Aqui Vou dizer Aqui 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 Fica 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 quem Deus Quer Aqui Aqui Só fica Só fica Quem Deus Quer Quem Quem Quero Trabalhar Com Forar Na Or Porque Tem Gente No começo Começa Nem Rapidamente A morte só que Deus é tudo parece que Deus é todo sozinho que papai quente aqui que a gente tem esse lugar que a gente tem esse lugar morrendo pra aquele jeito é uma galera uma bênção, uma tocha na mão de Jeová mas tem pessoas que querem não tem pessoas que querem não tem pessoas que querem não o corpo de Jeová e depois com ela mas ainda bem que ela está no lugar não dizem a senhora que está aí leve uma providência a senhora é uma bênção e Deus vai fazer uma coisa boa no seu ministério amém? eu quero agradecer a comissão o trabalho de David por a eu quero agradecer eu quero agradecer essa mulher de Deus aqui é uma bênção Deus é que eu gostei desse lugar aqui é a prevenção é a prevenção é a prevenção e se forçar esse gancho amém a senhora a gente é uma semana que acontece é uma mulher ela tomada uma beca de contamino tão forte a vizinha ela tentou roubar meu território e fez um muro lá pagava uma comanda e ai ele fosse uma contamina só que o crente e não deve construir o crente Eu te deixei a boca, vigiei E eu escutei aqui ó O laço quebrou Pois a loucura Ela queria Detalhe A vizinha é afastada Sim, para que nem confusão Essa é a obra da nossa igreja Ela sabe bem que você é Deus Você quer que você é Deus Porque ela prepara esse sinagre Não te escuta não Não te deixe a boca do céu e toma a beleza Deus fala A beleza não é tua A beleza é de É de Deus O laço é o que é que Deus O laço é o que é que é dado na minha vida Porque segundo ela Eu queria que eu Me casse com ela Meu Deus tem que ir aqui mais uma vez Deus me parou O laço é o que é Deus O laço não tem a parecer Que você faz a obra Ela se luta E você e eu Aqui não está exentando Você quer que a gente Porta lugar Aí chega na sua casa Uma pessoa usada Pega na sua parte Ainda bem que ela não tem Que eu tô Porque eu vou trabalhar E vou E eu vim mais só ver aqui Deus é a benção do marido Amém Amém Aleluia!